Quando acabar a saliva tem que ter pólvora. Essas palavras foram proferidas pelo presidente brasileiro em um momento em que a soberania da Amazônia vem sendo questionada. Afinal de contas, o Brasil poderia derrotar os Estados Unidos? Nesse vídeo eu irei falar algumas boas verdades que precisam ser ditas. Tem muita gente menosprezando a capacidade do Brasil e também tem muita gente superestimando essa capacidade. Então eu vou analisar o contexto das coisas para que nós possamos encontrar um ponto de equilíbrio. Sejam todos muito bem vindos. Eu sou Felipe Dedeus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Antes de começar, é claro, eu quero agradecer do fundo do meu coração o World of Warships que mais uma vez está patrocinando e apoiando o canal. O World of Warships conquistou milhões de jogadores ao criar o incrível jogo de batalha naval onde você pode ser capitão de mais de 300 tipos de navios de guerra altamente detalhados e realistas. São diversos cruzadores, porta-aviões, contra-torpedeiros e encoraçados que marcaram a história. O World of Warships apresenta um cenário rico em detalhes e efeitos climáticos que tornam a sua jogatina ainda mais emocionante. Junte-se aos seus amigos pelo modo online e crie a mais poderosa frota naval. Use a sua melhor estratégia para conquistar os mares. Personalize e faça upgrades de seus navios de guerra preferidos. O World of Warships preparou a melhor novidade para esse fim de ano. O jogo vai trazer, muito em breve, um navio de guerra brasileiro. Muito em breve, o World of Warships trará o navio de guerra Almirante Abreu. Um cruzador brasileiro de Itaer 2. E tem mais, o jogo vai trazer camuflagens do Brasil para você personalizar os seus navios. A melhor parte disso tudo é que o jogo é totalmente gratuito e você pode jogar agora mesmo no seu computador ou notebook baixando pelo link disponível na descrição desse vídeo. Assim que você baixar o jogo pelo link disponível aqui embaixo na descrição e criar a sua conta direitinho, você vai usar o código promocional READY FOR BATTLE 2020 e logo de cara você vai ganhar 7 dias de conta prêmio, 700 dobrões, 1 milhão de créditos para você usar da maneira que você quiser, o navio USS Charleston com a camuflagem inspirada na bandeira dos Estados Unidos e mais o navio japonês Ishizuchi. Incrível, não é mesmo? Então o que você está esperando para ser o mais novo rei dos mares do World of Warships? Vocês inscritos desse canal sabem mais do que ninguém que eu prezo pela valorização da nossa história, pela valorização das nossas campanhas militares, pela valorização dos nossos bravos soldados brasileiros. Vocês mais do que ninguém sabem que eu prezo pela valorização das nossas forças armadas. Nesse vídeo, porém, eu preciso ser realista em alguns pontos. Já faz muito tempo desde quando eu comecei a falar de assuntos militares aqui no canal que eu venho falando a vocês que o tamanho das nossas forças armadas não corresponde ao tamanho do Brasil e à necessidade do Brasil. Isso é um fato incontestável e isso é uma consequência de décadas e mais décadas de governos que se apoiaram em discursos pacifistas em um mundo violento. Isso é consequência de décadas de governos que se apoiaram apenas em alianças militares ao invés de também procurar a independência bélica. Por incrível que pareça, houve um tempo em que potências mundiais como Estados Unidos e Inglaterra pensariam duas vezes antes de questionar a soberania do Brasil. A Marinha Brasileira chegou a ser uma das mais poderosas do mundo. Essa Era de Ouro foi durante o reinado de Dom Pedro II. Inclusive, os Estados Unidos, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, não estavam sequer entre os dez países mais poderosos do mundo. Tudo isso mudou drasticamente após 1945. Realmente, o Brasil, ao longo da história recente, se destacou como um dos países mais pacifistas do mundo quando o assunto se trata de conflitos internacionais. O Brasil tem um histórico excelente quando se trata de diplomacia mundial. E mesmo assim, nós fomos atacados pelos alemães. Não é mesmo? Em 1947, o Brasil e outros países americanos assinaram o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que defendia o princípio de que um ataque contra um dos membros desse tratado seria considerado um ataque contra todos os outros membros. Em 1982, na Guerra das Malvinas, travada entre Argentina e Grã-Bretanha, os Estados Unidos foram na contramão do principal princípio do tratado e ficaram ao lado dos britânicos. Entendam que por mais pacifista que um país seja e por mais que tenha alianças militares poderosas, é necessário buscar a independência e a autonomia na questão bélica para que futuramente não seja subjugado. Principalmente países, como o Brasil, que detêm riquezas naturais imensuráveis. O país pode ser o mais pacifista e ter a melhor diplomacia internacional, que isso não garante que ele não vá ser invadido daqui a algum tempo. O país pode fazer parte das alianças militares mais poderosas do mundo, mas isso não garante, por exemplo, que os demais países cumpram com o tratado. Então vocês conseguem entender a necessidade que o Brasil tem, mesmo que isso leve muito tempo, de fazer parte de conquistar o seu espaço entre as superpotências bélicas? Em 2012, em uma entrevista concedida ao G1, o general Marquês de Santa Rosa afirmou que o Brasil possuía munição para apenas uma hora de guerra e que o país não seria capaz de reagir a uma agressão. A questão da quantidade de munição é bem relativa, uma vez que o Brasil, em estado de guerra, teria mais de 100 milhões de pessoas aptas para atuar na mão de obra em prol da guerra. O Brasil mobilizaria recursos materiais, financeiros e humanos para que a produção bélica conseguisse suprir as necessidades em um eventual conflito internacional de larga escala. Além de que o Brasil é um país continental e isso iria favorecê-lo principalmente no setor logístico. Por mais poderoso que um país seja, invadir e conquistar um território tão grande como o do Brasil é uma tarefa bem difícil até mesmo para os Estados Unidos. Outra questão importante abordada na época pelo general Marquês de Santa Rosa é em relação à incapacidade do Brasil de reagir a uma agressão de uma superpotência. infelizmente isso era uma dura realidade que agora parece que está mudando nesse atual governo que tem como um dos principais objetivos, uma das principais pautas, fortalecer a defesa nacional. Isso porque nos governos anteriores, inclusive na época em que foi publicada essa matéria do G1, então as nossas forças armadas simplesmente foram deixadas de lado. O Brasil, da forma mais incontestável possível, é o país mais poderoso da América do Sul, mas o seu poderio bélico não corresponde à sua grandeza. O Brasil está bem longe das superpotências bélicas e é necessário que, mesmo que leve muito tempo, chegar até lá. É óbvio que não tem como comparar o poderio bélico do Brasil com o poderio bélico dos Estados Unidos. Seria uma covardia, uma covardia histórica. Tudo indica o óbvio que em uma guerra entre os dois países somente os Estados Unidos venceria. Exceto uma invasão na Amazônia. Eu acho, na minha humilde opinião, que os Estados Unidos não iriam explodir a Amazônia e muito menos teriam a coragem de enviar soldados para a maior floresta tropical do mundo. Os soldados de selva do Brasil são os mais bem treinados desse planeta e a própria floresta amazônica é uma grande armadilha. Ia ser tipo um Vietnã 2. Eu poderia entrar no quesito de alianças militares, pois uma guerra travada contra os Estados Unidos, com certeza a China ou a Rússia iria querer se aliar ao Brasil para lutar contra os norte-americanos. Mas o ponto não é esse. Independente do Brasil ser um país pacifista, de ter uma diplomacia internacional muito boa, de ter as suas alianças e seus tratados, é necessário buscar a independência bélica. É necessário buscar, devido a sua grandeza territorial, o lugar entre as superpotências bélicas desse mundo. Agora uma coisa eu tenho certeza. O Brasil pode não ser uma superpotência bélica, mas não subestime o povo brasileiro. A história mostrou, e mais de uma vez, que quando isso aconteceu, quando os brasileiros foram subestimados, deu ruim. O Brasil? A CIDADE NO BRASIL